Nossa, beleza, porque eu tava com ele, eu tinha falado pra ele no semestre passado. Ô, o Denis, ele é muito bom, vale a pena pensar no semestre que vai puxar pro nosso outro, porque a gente tava em quatro, né? Aí, beleza, ele puxou o Denis, agora ele puxou o Daniel também. Aí, você ficou... Não, porque sabe o que que acontece? É que eles deixam o safe, mas se tiver grupo de três, tipo, é fácil. Não, tem mais ninguém no grupo. O coordenador vai falar o que é tirar, não gostei, tá bom? Aí, ninguém vai cair. Não gostei, não.